Interessante a respeito desse jogo, Fluminense e Corinthians se enfrentaram 115 vezes. Ali do Júnior, lançamento na frente, é para o Biro, pode ficar cara a cara, Biro. E o Corinthians está tentando equilibrar, jogar também de igual para igual, com seus meninos. Os jogadores pontualmente e individualmente marcados. Esgotados para o jogo Fluminense-Ceará, despedida do Fred, Biro. Matheus pela esquerda, puxa para o meio, Biro. Está aí, Guilherme Biro. Picadinho, você gosta de lei do ex? Não dá para levar muito em conta. Chamando o Guilherme Biro. Porque cada vez jogando melhor, com mais confiança. Caio Paulista. Fez isso com o Caio Henrique na passagem do Caio pelo Fluminense, quando ele virou lateral esquerdo. Ganso. Acho que o Diniz armou o time e ele se encaixou muito bem. Guilherme Biro, acredita na entrada da área, bateu para o gol, bateu mas... Bruno Mendes, Biro. Consegue trocar passes agora, o time do Corinthians aqui no Maracanã. Bola na entrada da... Caio Paulista, acreditando na habilidade nessa saída de jogo, com o Premier. Samuel Xavier, passa pelo Biro. Falta do Biro. Quase 40... Newton orientando aqui, o Biro, dizendo, ó, não levanta o braço. Corinthians. Tentando o ataque pela esquerda, bola para o Bruno, no peito, na grama. Um gol no início do segundo tempo. Biro. Pega no Arias. Guilherme Biro. Já não vale. Para cima do Matheus. Bola para o Biro, ficou na fogueira. Falta no Biro. Coxa esquerda. Coloca jogadores mais cascudos, mais experientes para o segundo tempo. Matheus gira, acha o lateral... Primeiro, o Vítor Pereira checou a situação do Xavier e ia entrar o Watson. Aí o Xavier... Olha aí. A ajuda do profe. Cuidando do seu miúdo. Ajuda do seu miúdo.